O que é que participa? O que é que é que é? Estén? Onde é que é que é? Onde é que é? Em Brasileiro, existem diferentes instellões. São diferentes instellões que precisam se trabalhar para uma boa estratégia europeia. Agora, de situação econômica, obriga-se a todos a maior parte da mesma política. Existem nuancering, existem diversos, mas a crise não tem muito espaço para o seu próprio emprego. Não há mais centenas de maneiras para uma crise. Então, se eu cada vez que eu vejo os EUA, e que eu vejo 27, eu tenho que dizer que eu tenho um adem para dizer que nós precisamos de tudo em vez de um pouco de um pouco. Como primeiro ministro, você tem cinco partidos, em cada partida tem mais algumas vleugens. Então, com 5, você tem em Belém, com o ponto, com um ponto, com um ponto, com um ponto, com um projeto que você faz um acordo com um acordo com. Isso é claro que não é uma dificuldade, algumas têm dificuldade para o seu próprio acordo com, mas com 5, com 27, é quase uma vez uma avontura. Como se luta, porque eu não sou o primeiro que luta, como se luta, como se luta, como se luta? E aí, por muito tempo de preparação. E agora, mais ou menos em crise, nós não estamos no business as usual. Nós precisamos muito investirem, para o governo da regadering, no nível de ambassadeiros, no nível de medewerkers, no nível de ministros da europa e da europa, para o país, para o governo da região da europa, do professor da europa e da europa e da europa AMO, a parte terceira europa, a parte terceira europa e da europa ameira, Obrigado. Obrigado.